E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente falou sobre o extrato de própolis sem álcool, beleza? Mas antes de falar sobre o própolis, eu peço que você visite o canal do meu amigo Criar e Preservar com Aljafi, tá? Meu querido Juarez aí, passa lá, dá uma força, se inscreve no canal, dá um passeio sobre o canal dele lá E você vai encontrar vídeos top, muito massa, ele tem pássaros top, beleza? Dá uma passadinha lá Lembrando também galera, sobre o extrato de própolis O extrato de própolis é um excelente medicamento para o pássaro que se encontra aí com problemas de roquidão, tá? O seu pássaro está com problemas de roquidão, o extrato de própolis é top Tanto faz se é um problema de roquidão aí por causa natural, tá? Ah, ele acabou sofrendo aí com corrente de ar gelada, ficou exposto aí, corrente de ar frio, né? Mudança de temperatura Ou até mesmo quando ele está sofrendo com o ataque de ácaros na traqueia, beleza? A gente vai falar sobre o tratamento agora, a forma de você tratar, falou? Valeu, vamos ao que interessa Então galera, no caso do tratamento com o extrato de própolis Tratamento contra peito seco, contra problemas respiratórios, falta de ar E também ácaros na traqueia O tratamento é praticamente o mesmo, tá? Você vai administrar o extrato de própolis durante 15 dias Vai dar um intervalo de 15 dias e se for preciso você pode repetir o tratamento Só que nessa segunda fase, nessa segunda parte do tratamento Quando você está repetindo o tratamento Eu indico que você ponha uma gota a mais do extrato de própolis, tá? Porque a proporção que você vai utilizar é o seguinte Uma gota para cada 25 ml de água, né? Um bebedouro com 50 ml, duas gotas no bebedouro Um bebedouro com 100 ml de água, quatro gotas no bebedouro, tá? Então é o seguinte, gente É muito importante que junto com o extrato de própolis nesse tratamento aí Você administre um polivitamínico também, tá? Polivitamínico que possua em sua composição as vitaminas do complexo B e a vitamina C Isso vai te auxiliar aí nesse tratamento e vai fortalecer o sistema imunológico do seu pássaro, tá? O sistema de defesa do seu pássaro, do organismo do seu pássaro, beleza? Além de dar uma vitalidade também ao pássaro, tá? Então assim, identificou o problema, você pode fazer isso para esses três casos aí Peito seco, problemas respiratórios, ácaros na traqueia Só que tem o seguinte Você identificou que o seu pássaro está com um desses problemas Mas ele já está bem debilitado, já está bem fraquinho ali no fundo da gaiola Já não está mais se alimentando Já não está mais conseguindo voar, conseguindo pular O legal é que você já não comece de cara a administrar o extrato de própolis Por quê? Porque o extrato de própolis é um antibiótico, gente Tá? Então tipo assim, seu pássaro está muito debilitado Então não é indicado você já ir metendo uma dose de antibiótico para ele, tá? O legal é que você pegue o seu pássaro, que está ali bem debilitado Pingue uma gota desse polivitamínico no bico, diretamente no bico dele, tá? Uma hora depois você vai pegar uma gota do extrato de própolis Você vai repetir isso por três dias, tá? Você vai estar dando uma vitalidade ao seu pássaro com essa vitamina Preparando o corpo dele para receber o antibiótico, tá? E o antibiótico já vai estar aí tratando a causa do problema Beleza? Faça isso por três dias A partir do quarto dia, né? A partir do quarto dia, você pode voltar a administrar aí Esse medicamento, o extrato de própolis e a vitamina no bebedouro Até fechar o décimo quinto dia, beleza? Então galera, existe várias vitaminas no mercado aí, tá? Mas é legal que ela seja indicada para pássaro, tá? No caso do tratamento do peito seco Eu indico que você use um coxidex, coxidex, coxinol, avitrimps, ps100, 100ps Cara, tem uma infinidade aí de medicamentos indicados para o peito seco Que você pode administrar junto com o extrato de própolis, beleza? No caso de doença respiratória Se o pássaro está com falta de ar, está com doença respiratória Você pode também administrar aí o canto lindo, né? Vias aéreas, beleza? Junto com o extrato de própolis E no caso do tratamento de ácaro na traqueia Você pode utilizar um polivitamínico aí Do seu interesse, do seu gosto, tá? Eu indico que você utilize aí Um Vita Gold potenciado Ou então um Hidrovite, tá? E tem também um que eu gosto muito Eu particularmente gosto muito Gricopan Gold, tá? Dessas marcas aí é um dos mais completos É o Gricopan Gold Também é um pouco mais caro Mas fica à sua disposição aí Beleza? É isso aí, galera É basicamente isso aí que eu queria falar Sobre a parte do tratamento, né? Tentei falar da maneira mais simples possível Para que não fique muito extenso o vídeo Mas é basicamente isso aí O extrato de própolis é um excelente aliado aí Para todos os criadores de pássaro Serve até para nós, seres humanos aí Também um excelente aliado Beleza? É nós, estamos juntos Não esquece de passar aí no canal do meu amigo Criar e Preservar Com Al Jafi O grande Juarez aí O mestre Não esquece de passar também no canal do meu amigo Cristiano O canal Canto e Fibra E dá um pulinho também lá no canal do meu amigo Renato Duarte E de todos da parceria Que fechou aí uma parceria com O nosso colega aqui Márcio Lobão Valeu? É nós, estamos juntos aí Muito obrigado E até a próxima E aí galera?